Para efetuar um determinado trabalho, 3 militares, sublinha galera, anota as paradinhas aí, 3 militares serão selecionados ao acaso de um grupo de 6 soldados. Desses 6 soldados, 4 são homens e 2 são mulheres. Ele quer saber qual é a probabilidade de ser selecionado, 2 homens e 1 mulher. Então essa questão é a junção aí de análise combinatória com probabilidade, tá bom? E podemos colocar uma questão nível médio, médio para fácil, porque aí você vai ter que fazer 2 cálculos. Então vamos relembrar o que eu sempre digo para você. O que é probabilidade é o que eu quero sobre o total. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que ele quer? Ele quer que seja selecionado 2 homens e 1 mulher do total de possibilidades. Então como é que eu encontro o total de possibilidades? Basta eu fazer aí a combinação dos 6 soldados para 3 vagas, certo? Não são 3 militares selecionados de um grupo de 6 soldados? Então quando eu faço a combinação aqui de 6 soldados, 3 a 3, eu vou descobrir as possibilidades totais, certo? Então aí vai ter 3 homens, 2 mulheres e 1 homem, 2 homens e 1 mulher, certo? Vai ter 2 homens e 2 mulheres e vai ter as possibilidades totais. Então vai ser 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Por que 3 fatorial, Pedro? Porque é 6 menos 3. Ah, entendi. Então vai ficar aqui, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Um eu vou repetir para poder cortar e o outro eu vou destrinchar aqui para fazer tchubi-tchubi. Então eu tenho que a combinação de 6, 3 a 3, vai ser tchubi-tchubi aqui e 3 vezes 2 dá 6, corta com esses 6. 5 vezes 4 é quanto? 20. Então essas possibilidades aqui, são as possibilidades totais, tá bom? Vamos verificar agora o que ele quer. Isso aqui é o que a gente vai colocar aqui, total. Vamos saber agora o que é que ele quer. O que ele quer é que dessas 20 possibilidades, a gente selecione somente as possibilidades que tem 2 homens e 1 mulher. Então tem quantos homens no total? Tem 4. Então eu vou fazer aí a combinação desses 4 homens para 2 vagas. Então fica 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vou adiantar aqui, tá bom? Então fica 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2. Tchubi-tchubi aqui. 4 dividido por 2 dá 2 e 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. E agora a gente faz para as mulheres. Combinação de duas mulheres para uma vaga. Sempre, galera, que você tem a combinação de qualquer número para um lugar só, a resposta é esse número. Certo? Então a resposta aqui vai ser igual a 2. E outra observação também é quando você tem a combinação de números consecutivos. Tipo, combinação de 8, 7 a 7. Vai dar 8. Combinação de 20 e 19 a 19. Vai dar 20. Beleza? Pronto. Então o que ele quer, probabilidade, é o que ele quer é que seja 2 homens e 1 mulher. A quantidade de grupos que tem com 2 homens são 6 possibilidades, vezes a de mulher são 2, sobre o total que é 20. Então eu tenho aqui 12 e um total de 20. Note que a resposta está em porcentagem. Porcentagem é quando o denominador é 100. Para esse 20 virar um 100, basta multiplicar por quanto? Por 5. Multiplicou por 5 embaixo, multiplica por 5 em 5. Fica 60 sobre 100, que é 60 o quê? Por 100. Beleza? Fica 60 sobre 100, que é o que ele quer.